E aí galerinha, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de aula de estatua e defesa no canal. Como eu falei pra vocês no último vídeo, eu vou ir trazer, pegando todos os personagens, como eu falei, 12 novas unidades. São vários novos personagens aí. São personagens de 5 estrelas, personagens de 6 estrelas, personagens de 7 estrelas. E, ó, já peguei, ó. Aqui eu não vou gastar mais, daqui, ó, do banner Z ou do banner Y, que é o personagem aí, ó. O personagem, Spedar, ó, Spedar Rolork, Spedar Rolork, é um personagem, uma personagem muito incrível. É, eu tô falando o nome dos personagens que está num jogo, beleza? Não o personagem do anime, tô falando do nome do... Olha, tomara que eu consiga pegar sem, pegar o... sem, o... como é, eu posso dizer... sem dar pitch, sem, sem... Eu posso dizer pelo pitch, porque pelo... aí, já. Pronto. Peguei a Titi, né? Pra quem não sabe, Titi é do personagem do anime Dragon Ball, né? A Kiki é um personagem que dá damage de 5,6k. Daqui a pouquinho, vou estar trazendo, é... É, simplesmente, é... ela fazendo showcase, né? Showcase incrível. Deixa eu ver se eu acionar a XP, pronto, 146. Vamos ver se eu consigo colocar 100... Eita, pra aí, deixa eu ver se eu consigo colocar 150, pra aí, selecionar a XP, é porque tem que fazer os três... Vamos dizer assim, galerinha, fazer aquele... é... vamos dizer, fazer XP, né? Lá do segundo mundo, ou do primeiro mundo, fazer aquele... Pra ganhar, conseguir, pegar e fazer... é... ela... colocar ela, level 175, mais, né? Mas isso não importa, eu quero fazer um showcase pra vocês, mas antes disso, eu quero que vocês deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho... Pra mais vídeo de... ao estatal e defense, um jogo sensacionalmente muito bom, muito bom mesmo. Deixa eu só clicar aqui, vou colocar os personagens que eu não vou usar, e depois eu vou estar fazendo a showcase incrível. Claro, vocês viram, 12 novos personagens, Sukuna, Vegeta e vários outros... Eita, personagem, pronto, tá aqui, a XP, ok, confirmar. 152, damage de 11,4, aumentou de muito, segundo por ataque, 5, range muito alto, vamos ver se ela é muito boa mesmo. Já vamos colocar em primeiro aqui, vamos fazer showcase aqui no store mode, ou no infinite mode. Vamos fazer no infinite mode, porque aí no infinite mode é mais rápido, quer dizer, é mais rápido, vamos dizer, ou no modo fácil. Aqui, antes disso, eu vou estar trazendo os códigos ativos. São dois novos códigos que saíram, é o Fraude Update, e também o Vego Update, é um update sensacional, uns dois códigos sensacionais, que dá pra vocês tentar pegar aqui no especial sumo, que é o... simplesmente esse personagem aqui, ó, que é o Sukuna, gente. O Sukuna aí, pra quem tem sorte, em busca do Sukuna antes de estar fazendo... Ó, essa miragem tem que estar vermelha, pra você ter certeza que você vai pegar um personagem que, se diga do passado, se você não tiver, você vai conseguir. Mas o Sukuna, talvez fique vermelho, pelo amor de Deus, vamos ver se eu consigo ganhar. E... peguei, gente! Que sorte, galerinha! Já peguei o Sukuna, sete estrela, galerinha! E agora, é só alegria! Que sorte, vocês me dão sorte! E no próximo vídeo, eu vou estar trazendo o showcase desse personagem incrível, sensacionalmente muito top, que é o Sukuna aí. E agora, pra fazer ele aqui, seis de estrela, vou estar fazendo, vou fazer showcase no próximo vídeo, né? É showcase desse personagem Sukuna aqui, vamos clicar em recente, aplicar, recente, 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 vai. E aí, cadê você, Sukuna? Nossa senhora, que sorte! E agora, pra evoluir, eu preciso fazer a malevolente rage e também a malevolente rage, pra conseguir os personagens aqui. E aí, eu já transformo ele, o Sukuna, cinco estrela, para o seis estrela, rapidamente. E aí, eu fazendo isso, eu vou evoluir também meu starpass, claro, fazendo rage é muito fácil. É só você entrar no grupo do Discord deles, que eles vão estar te ajudando aí, lá nas rages aí, beleza? Então, vamos lá pros códigos. Pronto, gente! O primeiro código é esse aqui, como eu falei pra vocês. Fraude Kuna Update. Fraude Kuna Update, 250 Star Dirt, mais, vocês vão conseguir 9.999 de gemas. Dá pra vocês tentar pegar a Tite, tentar pegar a Tite é barata, né, gente? Pra colocar ela é 400, então vamos ver se ela é um personagem que seja pra Story Mode, pra Raid, ou pra qualquer modo aí do All Stata Defense. Fraude Kuna, vamos ver se é boa. Fraude Kuna Update, mais o outro código. Errei, gente! Fraude Kuna é 220 Star Dirt, mais 9.000 gemas. Então, vamos colocar o outro, é 220 também, mais 9.000 gemas também. Então, colocou esses códigos, Errei, UPDATE e Fraude Kuna, UPDATE, são os personagens que veio, né? Pra vocês terem noção, se vocês clicar em Especial Sumo e pular aqui, agora eu tenho que tentar pegar isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo também? Bem, desejo de sorte, galerinha! Já que eu peguei o Sukuna, vai que eu consiga. Diga, diga, aí é muita sorte. Eita, Gold Black, mudaram muito, gente, os personagens. O Curirinho, Gold Black, será que é pra não dar Copyright? Copyright, como ele chama? Pronto, vamos por aqui. Vamos aqui, mas aí, como eu falei, no próximo vídeo eu vou tentar pegar aqui, Aqui, porque eu tenho que fazer a Showcase aqui, pronto. Aqui eu tenho que fazer a Showcase, tem o 382 Stardust, porque eu usei os códigos, eu tava sem, simplesmente, ou usei os códigos, eu tava simplesmente sem, sem expectativa de conseguir esse personagem e sem Robux, ou sem Robux, sem Stardust, porque eu não formei muito, porque eu tava gravando outros jogos e aí sucessivamente. Mas isso não é desculpa, vamos lá pela Showcase, né? Daqui a pouco eu volto com vocês. Pronto, galerinha, já estou aqui. Agora já vamos colocar o personagem aqui, vamos colocar, vamos HP, vamos colocar, deixa eu ver aqui, tá bom? Pra não tá spawnando, vamos dar, colocar, um, dois, três, tá bom? Vamos colocar em um em um. Pronto, o personagem vai sair, é pronto. Saiu aqui, já vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Pra complementar ela, colocar ela em primeira mão, vocês precisam de 400 de dinheiro e damage de 13,2K, porque no caso eu tô no level dela é 152, segundo por ataque 5, range 60. Olha lá, vamos dar mais um pre-grade. O pre-grade 1, ela vai dar 49,5 de damage, segundo por ataque 5, range 60. Aumentou o damage, 101, segundo por ataque 5, do mesmo jeito. Agora vai aumentar, ó, aumentou o damage pra 525, 525, ó, nem mexe aqui, eita, 528, quer dizer, 528K de damage, segundo por ataque 6, range 60. Vamos usar o damage, é boa, gente. Pra vocês terem noção, ó, de segundo por ataque 6, damage de 1,38 milhões, então. E os range 100, então, o damage tá muito bom. E agora, gente, pra evoluir pro pre-grade 5, vai aumentar pra o pre-grade 5, o pre-grade máximo, vai aumentar de 100 o buff, 100, é, 100 tipo a Ida. Vamos colocar a Ida aqui, pra gente ver, ó, sem o buff dá 8,66 milhões, segundo por ataque 7, então ela é muito boa sim. É uma personagem muito meta. Ok, colocar o máximo aqui, pronto. Eita, que é isso aqui, eita, coloquei sem querer, gente, no máximo. E agora complicou, era pra eu ter colocado ela só até o 4 milhões. Então, era pra a gente ver a força do, da, é, da personagem Tite, porque a, a, aqui, ó, ela já detonou a Tite. Mas, com o damage, eu acho que ela vai multiplicar em muito, então, damage de 8,66 milhões sem o damage, ou sem o buff, aí, da Ida, então, e de outros buffs, aí. Então, é uma personagem de fogo, uma personagem, eu digo, é, não é aéreo, é, mas era muito boa pra raid, pra story mode, e também pra, é, infinite mode, se você quiser usar também, Pra tá fazendo essas missões que vocês querem, e tanto. Mas, é isso, gente, pro vídeo não ficar muito longo, vai deixando o like, compartilhando, enquanto isso, vou fazer o Sucura pra vocês. Inscreva-se no canal, ative o sininho, e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti